Salve, salve galera, beleza? Aqui fala o Guil e bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, nós estamos no War Tune para mais um vídeo da nossa série de War Tune Saga, aqui no nosso Guerreirinho. E antes de começar o vídeo, eu gostaria de dar alguns avisos para vocês, mas nada relacionado ao canal, novamente. E sim que... Bom, primeiro, cara, vocês assistiram o The Walking Dead, cara? O primeiro episódio dessa última temporada? Mano, o que foi aquilo? Mas bom, não, não é isso. O primeiro é que eu estou bem gripado, cara, e com dor de cabeça e dor na garganta. Então, se eu parecer um pouco desanimado nesse vídeo, se o vídeo for bem menor que o normal, dê um desconto. Segundo, não tem muita coisa para fazer no servidor aqui, porque os eventos que entraram e que estão entrando, na verdade, são uma bosta. Somente Big Spender para quem gasta com o jogo. E vocês sabem que eu não sou disso. Tá, eu gastei só 500 de minhas, só isso não é gastar no jogo. Então, para mim, não é vantagem esses eventos. Eu espero que, na virada de mês, normalize tudo isso. E uma outra... Um outro aviso, né? É que o canal está com uma intro nova, como vocês viram aí no começo. Digam aí nos comentários o que vocês acharam dela. Quem fez foi meu parceiro aqui do... Meu vizinho, na verdade. Ele mexe bastante com After Effects. Ele fez essa intro para mim. Caso vocês aí se interessem por alguma intro, está aí um... Na descrição, um link para vocês trocarem uma ideia com ele e tal. Beleza? Bom, então, antes de começar o vídeo como de costume, não irei falar mais de avisos e sim agora mandar o salve para algumas pessoas que andou comentando nos vídeos, pedindo aqui no servidor e pela fanpage, por todo canto, cara. Então, ah, já um aviso. Se você não é... Não segue a fanpage do canal, tem o link aí na descrição e tem também ali no canal. Se você clicar no Fzinho do Facebook, você vai ser redirecionado para a fanpage. Lá, se você tiver alguma dúvida, é só se perguntar nos comentários que eu respondo rápido e pode mandar mensagem também que eu respondo, beleza? Bom, então, vamos lá. O primeiro salve vai para o ManoJJIC, mano, do S275 da R2 Games, marcando presença aí no canal de novo. Valeu aí, mano. Para o Dark Shield do S673, para o OAS do... Eu acho que é OAS ou é o servidor OAS, não sei. Do servidor 609. Para o JC Sepultura do OAS 609 também. Para o iCesarBri, do servidor 673, esse servidor do Guerreirinho. Para o Felipenho. Para o André Bancol. Para o MyKingKinker do S500, que eu tinha esquecido de mandar no último vídeo, se não estou enganado. Para o Hitsukiller Takashi. Para o Kaneki do 620 e para a guilda dele, 11ª Divisão. Acho que é assim que se diz. Para o DemageBR. Para o Xerces, mano, que está sempre acompanhando o canal aí também. Para Tafnis, ou ProTafnis. Eu acho que é ProTafnis, né? Para o Papai Satã. Para o Arrow, do servidor 671. Para o Aitsuki, do servidor 669. Que em breve vai unir com esse aqui, 673. Eu acho que sexta-feira vai unir, se não estou enganado. E para a guilda Supremos BR, desse mesmo servidor. Para o mano aqui do 673. Para o ArcherKing. Para o Amazing. Para o Bruno Pereira e para o servidor 247. Então vamos aqui começar o vídeo. E vamos lá. Eu acho que eu fiquei uns 5 minutos só aqui. Então acho que o vídeo vai ser um tamanho normal. Bom, então vamos lá. Os eventos aqui são bem poucos. Na verdade são dois. Que dá para mim fazer. Que é de treinar montaria. Que entrou de treinar até 3 mil vezes. Já começou a entrar os eventos normais do servidor. E de refinar montaria. De refinar montaria não vai dar para a gente fazer as mil vezes. Mas eu acho que 100 vezes dá para a gente fazer. E de treinar montaria a gente vai fazer mil vezes. Então vamos pegar aqui e já separar os itens. Vamos vir aqui. Beleza. Então vamos pegar aqui as mil. Deixa eu ver a ferradura onde que está. Beleza. Aqui dá para a gente fazer 6. Então dá para fazer 500. Se a gente tiver sorte e não der bênção. Na verdade a gente tiver azar em nome da bênção. Será que é assim? Então vamos lá. Vamos começar aqui treinando a montaria. E vamos sempre focar em strange ali. Vamos colocar mil e... Beleza. 35 mil diamantes para a gente poder fazer mil vezes. Então esses eventos aqui. 35 ou 3.500. Não vi ao certo. Pois tem que ver no vídeo. Mas esses eventos aqui. Tipo de treinar montaria. Usando diamantes. Eu acho que aqui. De treinar montaria usando diamantes. Cara. Quem faz isso aqui é... Tem muita grana. Tá ligado? Porque se para você fazer mil. Você gastou 3.500 que seja. Para fazer 3.000 você vai gastar 10.500. É isso mesmo? Eu acho que é. Não estou muito bem da cabeça para ficar com conta matemática. Mesmo se eu estivesse bem também sou ruim de matemática. Então vamos lá. Não que seja orgulho. Ser bom de matemática. Facilita muito na vida. Então agora a gente vai fazer o de refinar montaria. Só que eu acho que eu não vou ter tanta montaria assim. Eu vou fazer... Acho que eu não vou ter tanta montaria assim. Não. Eu não tenho tanta montaria assim. Eu vou tentar fazer nessa daqui. Que acho que é clicando aqui. E eu não sei se eu uso essa daqui para ir mais rápido. Ou se eu vou por esse aqui que vai de 1 em 1. Eu acho que eu vou nesse aqui de 1 em 1. Que a chance de dar benção é menor. Então vamos lá. Vou sair clicando aqui que nem louco. Até gastar 500. Bom, já foi 50 aqui. Eu vou clicar aqui mesmo que é mais rápido. Espero que não dê tanta benção. Eu acho que deu. Eu acho que era 1.68 que teria que faltar. Teria que sobrar na verdade. Vamos ver aqui se deu 500. 501. É isso mesmo. Então vamos coletar aqui das 500 vezes. Como 1.000 não vai dar para a gente fazer, então. E beleza. Fizemos aqui também de refinar montaria. Que já ajudou nossos atributos a subir um pouquinho. Então, galera. Tem esses eventos aqui. Esse aqui. Que você usa. Esse Death Mask. Aqui. Que é esse item aqui. Que dropa nas multis, no labirinto, na campanha e tudo mais. Você usa uma quantidade X deles para você pegar outras montarias, né? Então. Deixa eu voltar lá. Esse aqui. Então. Com 200 a gente pega essa alpaca. Com 400 esse Ostride Card. Só que a gente já pegou logo em 7 dias. Com 600 a gente pega esse Golden Impala. Com 800 a gente pega esse aqui. E só. E no caso. 200 seria 20 baús. Que seria essas. O baú no caso agora. Essas coisinhas aqui. Tipo essas areinhas aqui. A gente tem 53. O que daria para a gente 530. Então. Se a gente fosse pegar alguma montaria. Daria para a gente pegar uma de 400. Só que como a gente já tem ela. Não vale a pena. A gente poderia pegar essa de 200. Só que uma montaria de 10 de atributo. Também não faz diferença nenhuma. Só para pegar aquele pontinho de montaria ali. Não vale a pena. Melhor a gente pegar por Beast Sol depois. Então. O que eu vou fazer? Para pegar e juntar para esse aqui. Eu acho que eu não vou conseguir também. Porque a gente precisaria de 80. E o evento de treinar montaria. Termina. Deixa eu ver quando. Termina amanhã. Tem hoje. Nessas duas horinhas. E amanhã é o último dia. Só que não vai dar para a gente fazer. Mais tantas. A gente tem só 600. Então daria para a gente fazer 500. E não pegaria as 80. E mesmo que pegasse também. Eu não sei se é tanta vantagem assim trocar. Talvez seja. Porque aquela montaria é chatinha de pegar. Então vamos fazer o seguinte. Como tem 3 dias de evento ainda. E possivelmente eu vou voltar nessa conta aqui. Antes do evento terminar. Vocês deixem nos comentários. Se eu devo juntar para pegar essa daqui. Ou se eu devo pegar. E usar aqui. Para a gente poder pegar essa moda de Halloween. Halloween não. Halloween. Só que aqui tem 1 dia e 2 horas. Ou seja. Termina amanhã também. Então. Se possível. Deixem hoje. Que eu já gravo um vídeo. Fazendo o que vocês me indicarem. E lembrando que a hora que o servidor resetar. Vai entrar novos eventos. Então. Vai dar para a gente gravar um segundo vídeo. Então. Se possível. Deixem aí nos comentários. O que vocês querem que eu faça. No próximo vídeo. Que o próximo vídeo vai ser baseado. Na opinião de vocês. Daria para a gente pegar quase duas vezes aqui. E podia vir uma dessas modas aqui. Se não todas. Se a gente desse muita sorte. Então. Beleza. Tem também uma outra coisa que eu quero fazer aqui. Que eu terminei todo o meu set dos 70. Terminei tudo. E eu estou ficando muito para trás em poder. Uma pessoa perguntou para mim. Que rank que eu estava de poder no servidor. E eu não sabia. Nota no CG agora. E eu não sabia. Eu peguei e fui olhar. Eu estava no 202. Aí. Pô. Estou longe para cacete. Hoje eu fui olhar. Estava no 211. 217. Uma coisa assim. Então eu estou afastando cada vez mais. E como o servidor vai unir agora. Possivelmente eu vou cair lá pelos 500. 800. Se não mil. E chegou a hora da gente poder fazer o set do 80. Então eu já estou começando a fazer as multis. Inclusive eu tenho aqui 320 pedras lendárias do 80. A gente vai pegar e separar 200. Para a gente fazer uma parte. Então galera. Muita gente está falando. Gui. Você está ficando para trás. Cara. Está isso. Aquilo. Aquilo. E cara. Eu sei que eu estou ficando para trás. Mas seguinte. Se eu for aqui agora. Eu não vou mostrar quem é o último do rank. Para não ficar muito chato. Mas se eu for aqui agora. E olhar o último do rank ali. Eu vou ver que. Pelos equipamentos que ele tem. O set do 80 fechado. Algumas partes já vermelha. Eu vou ver que eu estou bem melhor que ele. Nesse requisito. Porque eu estou com o set do 70. Não está tudo perfurado. As gemas estão todas zoadas. E meu atributo está com pouca diferença. Então. A hora que eu começar a organizar as gemas. E melhorar o meu set. Que nem fazer o set do 80. Eu já vou ter uma diferença bem grande. Então. Muito provável que logo. Eu passe essa galera que tem. Quase dois cacá de poder. Com um cacá de poder. Então. O poder. Esse número que vocês estão vendo aqui. 90% da galera que está no rank. É fake. Beleza? Então. Se você vai começar em um servidor novo. Não se preocupa tanto com esse poder aqui. E sim. Com esses atributos aqui. Beleza? Isso aqui que vai fazer a sua personagem forte. Não esse número aqui. Então. Vamos lá. Claro que esse número aqui é baseado nos seus atributos. Mas nem sempre é assim. Beleza? Então vamos fazer aqui uma parte. Do set do 80. Que eu vou fazer. Da espada. Eu tenho aqui já. Os 10. Os 10 fragmentos que precisa. Vamos pegar e destravar ela. Beleza? E se eu não estou enganado. É só 10 que precisa. A gente precisa destravar isso aqui também. Vamos destravar. E se eu não estou enganado. Também vai 30 cacá de gold. Então vamos vender aqui alguns bichinhos. 20. Então é 150 que eu tenho que vender. Isso aí. Vamos vender 150. E vamos ver o que dá. A gente está com 635k de poder. E vamos vir aqui. 780. E fazer a arma. Eu vou usar 30 cacá de gold. 200 lendárias. A minha arma atual. E os fragmentos. Esses fragmentos eu peguei tudo na arqueologia. Por isso demorou bastante. Tudo. O meu 7 foi pego na arqueologia. Por isso que demorou bastante para mim. Ter ele. E deixa eu ver aqui. Ele já vem no level 36. Então. Se eu colocar aqui agora. Eu vou para 39k. 178. E aumentei acho que 3k de poder aqui. Então vocês viram que eu ganhei 1k. Só na brincadeira de transformar o meu equipamento. A hora que eu começar a trocar de gema. Fazer as coisas para fazer o 7 ficar mais bonitinho. O poder vai subir legal. Então eu não estou tão preocupado com o rank. Ou de ter ficado tanto para trás. E é isso galera. A conta está dessa forma aqui. Está crescendo devagar. Está bem lento mesmo. Eu sei. Mas uma hora eu sei que vai começar a fazer uns negócios bem legais. O Akuma. Se vocês verem aí o primeiro episódio da saga. Durante seu update. Que eu estou fazendo. Ele era bem nubinho. O guerreiro se for olhar está quase bem melhor que ele. E hoje ele está com quase 5k de poder. Com 360k de ataque. Se eu não estou enganado. Não está tão bom. Ele poderia estar melhor. Mas eu não faço tanta coisa no jogo assim. Para ele estar uma conta top. Então devagar e sempre. Esse é o meu lema. Até porque eu sou preguiçoso. Então essa é uma desculpa. Então é isso galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso tenham gostado. Deixa aquele likezinho maroto para ajudar. Caso não seja inscrito no canal. Inscreva-se para não perder mais nenhum vídeo. Dicas ou sugestões de novos vídeos. Deixa nos comentários que é nóis. E lembrando. Que a partir de semana que vem. Eu vou começar a postar 3 vídeos. Na semana. E um extra. No domingo. De um jogo aleatório. Que eu ainda não decidi. Mas. É isso aí. Se você tiver uma dica de jogo também. Deixa nos comentários. Que é nóis. Então é isso aí. Um grande abraço. Valeu. Falou.